Para vocês que nos acompanham, estão lembrados que no início do ano a gente começou aqui o lançamento da campanha Natal sobre Rodas da Alegria. A meta era até o final do ano, antes do Natal, recolher por doações 60 bicicletas. E a gente veio dar ciência para vocês do andamento desta campanha, que ela é realizada pelo Francisco Nuller, que ele, no final de ano, incorpora o Papai Noel e faz a alegria de muita gente. Seguramente, esse Natal, muitas pessoas, principalmente trabalhadores ou pessoas que não têm condições de ter uma bicicleta, vão receber de presente de Natal uma bicicleta. Francisco, chega mais, por favor. O Francisco está aqui, em frente à casa dele, onde, inclusive, ele montou uma oficina, digamos assim, improvisada, para poder recuperar essas bicicletas, né, Francisco? Boa tarde. Boa tarde. O espaço é pequeno, mas quando a gente quer, a gente consegue, né. Para mim, o espaço é o ideal, porque eu não vou pegar todas as bicicletas, eu vou pegar uma por vez e a gente vai fazendo elas, né. Francisco, como é que está o andamento da campanha, que começou do zero, né, início do ano? Estamos agora no mês de agosto, há quantas andamos? Chegamos bem pertinho de 50 já. É? É, falta pouco para nós, mas não que a meta, a gente quer bater essa meta, né. Helena, eu preciso muito falar também que a gente está com um plano de que cada bicicleta vá junto uma cesta básica. Porque a criança que vai ganhar, a pessoa que vai ganhar, vai levar junto uma cesta básica. É tão importante para o Natal isso, né. Ter o que comer. Ter o que comer também. Até porque as bicicletas, elas serão doadas para quem realmente não tem condições de comprar, né, para quem precisa. Para quem precisa e merece. E quando for criança ou tiver em idade escolar, vai ter que apresentar o boletim escolar para o bom velhinho. É. Quais os critérios que tu vai utilizar, Francisco, para poder selecionar quem vai receber esse presente? Qualquer, quem for receber, primeiro vai ter que ser carente, né. Porque aquelas pessoas que não tem mesmo a condição de comprar uma bicicleta, né. Nós vamos reformar, nós vamos deixar semi-nova e nós vamos entregar essa bicicleta para aquele ser humano que vai sorrir para nós. É só o que a gente precisa. Uma coisa a destacar para quem nos acompanha é que o Francisco, há 31 anos, se transforma em Papai Noel durante o mês de dezembro. E é um período de realização pessoal para ele. E bicicleta, né, Francisco, nesse período todo, geralmente, eu acho que é um dos pedidos mais frequentes para o Papai Noel, né. Ainda é, né. Ainda é. Tem toda a tecnologia hoje em dia, tudo. Mas a bicicleta traz liberdade. E a gente, desde criança, a gente consegue entender isso, né. E aí, a tua meta esse ano com esse projeto é realmente realizar o máximo de sonhos possíveis. Ah, eu quero isso. Eu, nós, toda a equipe, a gente quer isso. Todo mundo que quer ajudar. E já os que estão no projeto, a gente precisa disso. Bom, eu vou mostrar também mais personagens dessa empreitada. Além do Gilei e da Joyce, o cantinho aqui, onde o Francisco está aqui, ó. Lixando, restaurando, recuperando aquelas bicicletas que chegam aqui em condições mais precárias. Mas, assim, ó. Nada é perdido. O que não dá para ser uma nova bicicleta. É tirado o pé, se é aproveitado numa outra. Enfim, tudo, tudo é aproveitado. Gilei, na tua oficina também, existe essa parceria, né. De tentar restaurar o máximo possível de bicicletas, né. Sim, nós estamos lá com 27 bicicletas lá e agora, a partir da semana que vem, já vão começar a restaurar, desmontar. Já temos duas empresas, né. Isso é importante falar, duas empresas já como o Mundo Real e a VIP Veículos que vão nos ajudar com o dinheiro, né. Para a gente comprar as peças, a gente já vai, né, já está fazendo uma listagem do que a gente precisa para a gente poder comprar. E agora, em seguida, a gente começar a reformar elas, né. Para vocês, Joyce, chega mais, por favor. Joyce, para vocês, participar dessa empreitada também, eu acho que é um adicional, né. As pessoas têm a oficina de vocês como referência, tanto para doações como para contato, né. Com certeza. E a gente também tem a parceria com o Rotary Kids, né. As crianças estão enganjadas, recebendo doações nas escolas. É uma campanha muito legal e você que quer ser nosso parceiro, a oficina fica na 7 de setembro, em frente à Corsã, nós estamos precisando de peças, você que também quer ajudar com dinheiro, um sacolão. Eu acho que vai ser bem interessante essa festa. Com certeza. Eu quero perguntar aqui para o Francisco, para a gente finalizar. Francisco, qual é a forma de contato e como é que as pessoas podem auxiliar, além do que já foi dito até agora? Acho que vai aparecer meu telefone, né. Pode entrar em contato comigo, pode passar lá na oficina, bem pertinho da Corsã. É só entrar em contato. A gente, se tiver bicicleta, a gente vai buscar, se não tem como trazer, a gente busca. Se quiser fazer doação, a gente vai ficar muito alegre. E quem quiser fazer parte do projeto, pode vir. O projeto, ele é aberto. Quem quiser colaborar. Eu não tenho, eu não tenho. Mas se tu tiver uma câmarazinha para nos ajudar, já é... Com peças, com equipamentos, tudo está valendo. Até trabalho. Mão de obra também. Tinta, tinta, a gente está precisando bastante também. Mas tudo isso a gente vai conseguir, se Deus quiser. Legal. Fazer contato com vocês, então, já está dentro do projeto. Já está dentro. Já está dentro. Já. E tu é a nossa madrinha. Tu é a nossa... É, a Lena é uma das madrinhas. Mas quanta honra, gente. A Lena é uma das madrinhas. Tu, sabe, a gente tem aquela história da tua bicicleta no Natal, né. Natal passado e tu és a nossa madrinha. Uma delas. Eu fico muito feliz com isso. No final do ano eu doei uma bicicleta. Ainda a campanha não estava em andamento, mas enfim, né. Eu fico bem feliz de fazer parte dessa iniciativa. Parabéns, Francisco. Está aí na tela, então, o telefone desta linda campanha. Até agora, 50 bicicletas já estão arrecadadas, né. 50 pessoas serão beneficiadas no Natal com um presente super especial. Mas dá para fazer mais e você pode fazer parte dessa iniciativa e participar dessa campanha. Faça contato com o Francisco, com a equipe de apoio deste projeto e faça parte também dessa linda iniciativa. Daniel, eu volto contigo. E aí, eu volto contigo. E aí, eu volto contigo.